Aqui ó, aqui ó, aqui ó, ó lá ó Essa aí, de cá, de cá, de cá, de cá Vai de cima, vai de cima Maria Olha ela atrás de você aí, atrás de você Ah, essa pintadinha? É Maria pegou Ó gente, tá aqui o outro porco, ó Né? Tá aqui a Maria Ó Já fofo? Já para o barracão? Isso é bem Mato Grosso É louro Vamos ver que o povo aqui acho que é bem bom para tirar juntinha, né? Rapaz, isso é bom te junto, hein, cara. Olha aí. Sou meio ruimzinho de junta. Olha aí. Esse de um é foda aqui. Mora lá? Ainda? Tem? Tem? Tem que ficar lá, né? Agora o nosso amigo Gilmazão vai abrir. Abriu, Bichelo? Abriu, porqueira? Tem que ficar lá. Não, mãe, dá. Não, mãe, dá. Ah! Laca o fogo. E o fogo aqui tá bom também, ó. Abre o fogo aqui. Pssst! Abre o fogo aí. Maria, você tá muito tímida. Olha aqui para a câmera. Manda um oi pro pessoal. Manda um oi pro pessoal. Olha aí, pessoal, como que ficou a leitoa para a grandiosa festa aí do Santa Lúcia. Doada por quem? Laerte. Laerte. Laerte, Laerte. Obrigadão pelo seu... Sua doação aí. Olha aí, ó. Sua doação aí, ó. Aí, pessoal. Vai lavar bem lavadinho. Vou dar mais uma rapadinha. Aí, a criança. Aí sim, hein, ô Gilmar. Gilmar é o cara, hein, para limpar a porca, hein. Pô, né, vamos passar um oi pro pessoal. Vai passar o meu, dá uma limparadinha. Aí, pessoal. Limpinho com folha. Espera para você. Vou falar um negócio para você. Qualidade tá aí, né? Qualidade tá aí. Essa porca tem algum defeito? Fala para mim. Tem não. Tem nada. O defeito dela tá no espeto. O defeito dela está no espeto, gente. Ai, ai. Porucadinha e sempre. Rapaz, dá até água na boca. Só de pensar, rapaz. É, né? Aí, ó. Um salzinho, né? Outro. Aí sim, você gosta? Uma cervejinha. Você toma? Nada. Tenta, né? É bom demais da conta, né? E agora vamos estar mostrando para vocês o segundo porco aí. E, gente, vai deixando o like. O joinha aí, tá? Comentem. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. E eu vou também pedir para vocês se inscreverem lá no... Lá no canal. Se inscreve lá no... O Gilmar gritou aqui. Não tem nada não. Aqui nós é assim mesmo, cara. Nós é bruto, rústico e sistemático. Pessoal, se inscreve lá no nosso mais novo canal Aventura com Rafael e Adriele. Vou deixar o link aí na descrição e nos comentários. Vou deixar na descrição e nos comentários, tá bom? Vai lá, se inscreve, ajuda a gente. E eu tenho certeza que esse canal também vai dar um canal muito bom e a gente vai crescer, se Deus quiser, tá bom? É isso aí. Agora eu vou mostrar para vocês o segundo porco aí sendo abatido, tá? Agora, gente, a gente vai filmar a Maria pegando o porquinho. É isso aí, Maria. Aqui, aqui, Maria. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Olha lá, olha lá, ó. É isso aí. Vai ficar. Vem cá, vem cá, vem cá. É de cima, é de cima, Maria. Oxe, pai. Olha ela atrás de você aí, atrás de você. Aqui, ó. Ah, essa pintadinha? É. A Maria pegou. Hihihi. Olha aí, ó. um leitor aqui ó ó gente e às vezes a pessoa as pessoas vão falar mas é pequenininha que não sei que tem mas esse que é bom né o Gilmar ou esse aqui tá no jeito jeito né você quer ver a Paraguaia a Paraguaia é fazer a leitura Paraguaia leitura Paraguaia tem que ser assim tem que ser assim desse tamanho assim nossa rapaz aí você recheia ela você recheia ela mas fica chique no olho fica bom tá bom você sabe fazer porca Paraguaia eu não o meu sou bem sábio deve ficar bom hein tá bom o chique no último ó pra você ver a outra foi mais a outra foi era mais piluda sei tá mais fácil é o que que você faz aqui para o teu pai é ajudar a tia a leite e portaviseiro da vossa tambor é então você ajuda bastante ele aí sim hein e aí pessoal essa aqui ó tá no jeito de fazer a leitorinha Paraguaia vai queijo dentro farofa farofa e aí chique no último hein leitura Paraguaia vocês curtem gente vocês gostam aqui ó e nem cachorro como que nem não dá e não sobra nem os ossinhos não sobra nada é comentei a junto e aí desossa ela né E aí a leitorinha vai dar bom hein é só que tá limpa ó é só dar uma lavada na janela e aí e aí pessoal ó muito estilo bonitinho ó o rapaz aí sim hein olha aí gente olha o espeto é bonito demais hein só que ainda não vai ainda preparar ela não tá preparada ainda não é só ele tá menino ela tá arrancando aqui ela juntinha é o cara da junta aí gente ó e esse é o homem da junta viu tem hora que a gente acerta né tem hora que a gente não acerta né olha aí né tem hora que não acerta porque ele acerta fala que nem hora não acerta é meio difícil a gente acertar juntinho né quando o cara é bom é bom não adianta junta de boi pé de boi rapaz ajudar judeu lebrão aqui já já é o problema difícil também não né não é difícil não é não é prática né é eu prático já era eu fico no meio da Spirit é o dia inteiro assim o a ver não dá uma olhada aqui no porquim que o Gilmar preparado ela não tá preparado ele vai acabar de de lavar dá uma olhada ó né como que tá o segundo porquinho que ele abateu de uma seu cara cara se eu sei o cara para a festa para a turma saborear esse doação tua é doação minha a gente tá aqui o outro porco né aqui a Maria ó e aí e aí e aqui tá filé do bolho tá só o filé só o filé Daqui a pouco vai lá para o barracão esse aqui, daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho vai lá para o barracão. A marinha desligue a marinha, vai dar uma preparada nela. Vamos aí. Aí sim gente, olha. Agora nós vamos dar mais um brilho nela também. Mais um brilho? Eita! Caiu! Mais um brilho? Eita! Caiu! Olha esse fio! Gente, o que aconteceu? Acidentes acontecem. Acho que escapou o fio aqui, acabou escorregando, mas ainda bem que só foi aqui, por dentro não foi, tá? Mas está tudo bem resolvido. Tá bom, gente? Pode acontecer outra vez, né? É isso, Gilberto. É isso, Gilberto. Quando eu falei, eu vou deixar o brilho? É. É, Gilberto, você é foda. Eu nem terminei, o trem já está caindo assim, ué. Aí não vira. Como é que eu vou deixar o trem chique, nu, de passar, cair no chão? Vira. Eu não aguento, cara, uma coisa dessa. É via descacetado. Às vezes o cabra acha que vai ser só perfeito, né? Perfeição. Mas alguma coisa tem que acontecer, né? Não é só rosas, não, gente. Tem espinho também. Já está resolvido também, ainda bem que só... Pega um esquinho. Tujou a paleta dele aqui, ó. Daqui a pouco, não, filhinho aí para lá, e sabe? Olha, ó. Uh, é bom demais, hein? E aí, Maria? Maria gosta de fazer esse trabalho, Maria? Quantos anos você tem, Maria? Fala para o pessoal. Nove anos já? É mesmo. Você é corintiana? Também? Eita, todo mundo corintiano, ô, 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 Jumar? É... O 6.3 é corintiano, só a mulher que não? Só a mulher que não, só a frente. Só a sua frente. Marinho, dá mais uma ligadinha lá para nós. Pai, o cachorro tem um bom negócio. Agora... Agora encerramos, né? Encerramos a leitoada. Encerrou a matança do porco hoje? É... Já for... Já para o barracão... Aí sim, hein? Aí, ó, ficou branquinho, ó. Branquinho, branquinho, branquinho. Como que era ebola, se fosse um porco mais velho, se fosse um porco velho, o segredo é esse. Você passa um leite de mamão nele. Leite de mamão? É. Aí o bicho... Fica branco? Derrete. Sério? É. Por quê? O que que o leite de mamão ele faz hoje, Mar? Ele limpa, né? O leite de mamão ele limpa. Né? Aí, Marinho, pode pegar lá. Aí, ó. Perfeitinho, ajeitadinho. Agora é só esperar ir para a festa mesmo. Não tem nenhum pelo, hein, cara. Você é foda mesmo, hein? Ele é o cara. Vamos aí. Né? Mas aí foi que estava desamarrado lá com a erguinha lá e eu pensei que estava amarrado. Mas está bonitinho em folha. Bonito em folha, ó. É. Chique no outro. Olha aí, ó. Linda demais, cara. Olha aí. A outra. Olha aqui. Gente do céu. Ficou bom demais, hein? Chique demais. Bem limpinho. Já se livrou do serviço. Agora é só no barracão. Agora é só no barracão? Só no barracão. Daqui a pouco nós vamos lá para o barracão. Você está bem lá para lá, né? Vou lá. Vou lá. Podia vir também. Bom, pessoal. É o seguinte, né? Porquinho limpo. Abateram já os dois porquinhos. E agora estamos aqui, ó. Degustando um fígado. Pensa num fígado gostoso, gente. Bem temperadinho, tá? Está gostoso demais. E quem fez aqui foi a diva, né? Esposa do nosso amigo Jumar. Jumarzão. Nós vamos só acabar de comer um fígado desse aqui, gente. E vamos vazar direto lá para o barracão. Porque vai ter que levar os porcos lá para poder temperar. Já começar a mexer neles, né, Jumar? A Maria já tomou banho, hein? Ah, é? A Maria já tomou banho, hein? Está preparada. Está preparada. E o teu menino já está lá, né? Já está lá trabalhando. Já está trabalhando lá. É o Igor, né? O Igor e o Matheus. O Igor e o Matheus já estão lá. Já tem uma hora, uma hora e pouquinho que ele já está lá. E nós estamos aqui, ó. Vamos acabar de comer. E vamos descer lá, gente. Vamos estar mostrando para vocês como que está lá. Tá bom? Olha aqui, gente. A diva pegou um licor de jabuticaba para nós experimentar. E estamos aqui, ó. Feito pela Tatiana. Comendo um figuro e vai tomar agora um licor de jabuticaba feito pela Tatiana. É esposa do Lebrão? É esposa do Lebrão. Ela faz também licor? Faz. Rapaz. Fica dez, hein? Quanto que é um licor desse? Não sei. Ela me deu de presente para mim. Para mim é pela... Gostoso, hein? Muito bom. Demais da conta. Você está doido, gente. Licor de jabuticaba aqui feito pela Tatiana. Esposa do nosso amigo Lebrão. Presidente da festa. Ele é o vice-presidente. Ela é presidente, né? Que até vocês viram o vídeo dele aí, né? Nos capítulos passados. A gente indo lá no frigorífico bater as novilhas. E ir lá no pasto pegar as novilhas. Aquele dia limpando lá, né? Na comunidade. E a esposa dele, a Tatiana, que é a presidente, que fez esse maravilhoso licor, gente. Muito bom mesmo. Parabéns, viu? Bom, gente. Agora o Gilmar vai pegar e colocar essas duas leituas dentro da caixa térmica para a gente levar ali no barracão da comunidade Santa Lúcia, tá? Olha aí. Ele está durinho, ó. Está firme? Está firme? Firminho. Aô! Vai caber aí? Cabe? Tem um coine. Rapaz, aí sim, hein? Essa aqui ficou top também, hein? Ficou top, né? Olha aí, gente, ó. Chique no último, hein? Foi do bom. Você está doido, olha. A gente deu tanta risada dessa porquinha aqui, ó. Caindo aqui, gente. Realmente foi um acidente que aconteceu. Explica aí, como que aconteceu? Eu pensei que era uma corda e era um fio, mas aí ele escorregou. Acabou escorregando, gente, e ela caiu aqui, mas a gente lavou bem lavadinho, como vocês podem ver, que não acidentes acontece, tá? Está aqui, ó, rapaz. Está dando até água na boca de ver esse porquinho bem limpinho. Eita, coisa boa, hein? Agora vai lá, vamos acabar de preparar ela. No barracão. E a gente vai estar mostrando lá, eles temperando a carne e fazendo o porquinho, tá? Bom, pessoal, é o seguinte. Deixa eu marcar na boca. A gente, quase que a gente não está conseguindo terminar o vídeo por causa da leiturinha que caiu aqui, gente. Vocês desculpam, tá? Um pouco da... Mas assim, foi um momento muito... Olha, se você for ver o vídeo aí, né? Parece que foi até um negócio assim, a leiturinha caindo aqui no chão. Parece que o negócio foi até bem feito, né? É. Um trem assim, combinado. Mas não. Jamais a gente ia deixar... Acha uma carne, né? Cair no chão pra poder sujar. Mas tá. Beleza, a leiturinha está aqui. As duas. Vamos finalizar. Aqui caiu também está aqui. Mas aqui é porque a cordinha lá, ela arrebentou. Ela arrebentou mesmo, gente. Entendeu? Aí, ó. Mas está uma filézinha, ó. Limpinha na hora. Não está limpinha, não? E outra, não coisou por dentro. Só foi aqui, ó. Só aqui, só. Só a costela aqui, ó. Do lado de fora ali. Até três segundos não contamina. Vem aqui, Diva. Aqui do lado do seu marido. Vamos terminar aqui junto, tá? E eu quero agradecer, gente. A vocês que assistiram o vídeo até aqui, tá? Deixa o seu like. Não se esquece de deixar sempre o like aí. Se você ainda não se inscreveu, que você se inscreva. Ativa o sino de notificação. Porque tem muita novidade chegando aí no canal ICB Mato Grosso. É uma das primeiras vezes... Hein, ô Gilmar? É uma das primeiras de muitas que eu vou vir aqui ainda gravar vídeo na sua casa. Com certeza. Já tem um porquinho aí no... Pra daqui uns dias a gente filmar também, tá? Com certeza. E eu gostei deles, gente. São um casal bem humilde, bem acolhedor. Nos tratou muito bem. E agradeço a vocês pela oportunidade de a gente estar aqui hoje. Tá bom? Obrigado, gente. E siga o Rafael, gente. Ele é gente da gente. Igual a gente mesmo. Gente humilde, companheiro. Eu acho que a gente tem que ser o que a gente é mesmo, né, Diva? Vem aqui, Maria. Vem aqui do lado da sua mãe. Vem cá. Vem aqui. Vem aqui também. Vem cá. A Maria tá com um pouco de vergonha, mas... Gente, isso aqui a gente é ser humano. Lembrando que ela tem nove anos, né? É com a senha da família. E o Igor tem? Tem doze. Doze. Doze anos. Mas é isso aí, gente. Beijo no coração de vocês. Um forte abraço. Muito obrigado por vocês. E até o próximo vídeo. Agora, no próximo capítulo, a gente vai filmar os meninos mexendo com a porquinha aqui, temperando a porquinha e também temperando a carne bovina que os meninos estavam lá no frigorífico, descarneando, desossando e a gente vai estar mostrando todos os detalhes para vocês agora. Não, vamos fazer uma paraguaia. E eu quero filmar, viu? Tá. Você me avisa que eu vou estar filmando daqui um dia um porquinho recheado porco paraguaia. Já viu? Um porquinho paraguaia recheado com farofa. O que mais? Põe... É farofa? É... Um monte de tempero? Não. Mussarela? Não, no calaguaia não vai farofa. Não vai farofa, não? Não. Vai o que? Mussarela? Mussarela. Faz um creme lá. O que vai te explicar melhor é meu sobrinho Júnior. Ele que é o... Combina com ele e o porco. Mas e o porco? Quem que vai dar o porco? Nós, né? Vai comer. O porco é ele. O churrasqueiro é o Júnior. O negão da Caê. Aí, ó. E você tá convidado pra comer, viu? Olha aí, ó. E mostrar também pra vocês um pouco dessa nossa aventura. Lembrando, pessoal, não se esqueça de ir lá no nosso mais novo canal Aventura com Rafael e Adriele. Se inscreva lá, tá? Ativa o sino de notificação. Deixa o like no vídeo. Porque tem muita novidade chegando lá também, tá bom? Muito obrigado. Vamos pro próximo capítulo aí que tem muita coisa boa chegando. Vai ter muitos ainda. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Até mais. Sim, Rafael. Vai, gente. Ele começa. Entendeu? Bom, pessoal, é o seguinte. Vamos finalizar o vídeo de hoje, tá bom? É uma das primeiras vezes. Isso é bem Mato Grosso.